Foi a primeira aula da Sibeli e ela já recebeu muitas orientações. Ela me explicou a parte teórica do carro, me explicou tudo sobre o carro e depois a gente começou a virar, a ligar a seta, essas coisas. Por lei, quem quer tirar carteira de motorista tem que fazer no mínimo 25 aulas práticas com duração de 50 minutos cada. O Wesley tirou carteira recentemente e já ouviu falar de casos de alunos que não cumpriram os 50 minutos de aula. Não aconteceu comigo, mas eu já vi acontecendo com outros alunos de, às vezes, passar o dedo ali na biometria, mas não fazer a aula. Porque o instrutor, às vezes, o carro estragou ou por opção do instrutor, isso acontece demais. 2018 chega trazendo algumas mudanças. Quem abrir processo a partir do dia 5 de janeiro já será obrigado a fazer cinco aulas no simulador de trânsito. E a partir do dia 22 será obrigatório ter a telemetria em cada carro. As aulas serão filmadas e fotografadas por um aparelho como este. Nós vamos fazer uma simulação como se eu fosse uma aluna que está aprendendo a dirigir hoje. Então, o meu processo é aberto na autoescola, a aula é pré-agendada. E aí, no meu primeiro dia de aula, entro no carro aqui e o instrutor já inicia o sistema aqui no aparelho de telemetria. Depois que esse sistema é aberto, é que a gente vai continuar com a biometria. A biometria, ela não é extinta. Então, coloca o dedo neste aparelho. E depois que o aluno passa a marcar presença através da biometria, o instrutor também faz o mesmo processo. E a partir daí, tudo é filmado. Áudio e vídeo são gravados. Esse sistema, ele é interligado ao do DETRAN? Isso, vai para o CFC os dados e do CFC já enviado diretamente para o DETRAN, para validar as aulas. A gravação foi gravada em nuvem, fica gravado. E o sistema, na hora que quiser recorrer ao sistema, tem como visualizar as aulas, as imagens e o áudio. Na prática, a aula vai funcionar mais ou menos assim. A quilometragem do veículo. Aí, quilometragem. Aí, para salvar, aí já começa a salta. Então, tem as leves, a média, a grave e eliminatórias. As faltas são gravadas e você pode colocar tudo no sistema? Isso, então, tudo é para fazer o relatório, né? Após o final da aula, aí tem o local e quantas faltas o aluno cometeu, né? Quantos erros ele fez durante a aula. O aparelho custa em torno de dois mil reais. O DETRAN quis implantar o sistema depois de chegar muitas denúncias de que, mesmo com a biometria, alguns alunos não estavam cumprindo os 50 minutos de aula dentro do carro em funcionamento. E é certo que a mudança vai encarecer os processos. Em várias pesquisas, a gente vê aí que o aumento aí dá, simplesmente dá telemetria em torno aí de 100 reais. Mas, a gente vê, tem uma perspectiva que esse valor vai aumentar mais. Por quê? Porque agora não vai ter aquele candidato que vai pagar 5 aulas, 10 aulas. Ele vai ter que realmente cumprir as 25 aulas. E isso aí gera um custo. Apesar do prazo apertado, as autoescolas ainda estão se adequando às mudanças. Mesmo assim, a Associação das Autoescolas de Goiás vê com bons olhos a modernização dos processos. Isso aí é para poder fortalecer mais ainda a categoria, para evitar transtornos, para evitar fraudes. Haja visto que o próprio candidato vai fazer uma prova na qual ele vai estar sendo filmado. Infelizmente, é coisa assim que vem para modernizar, mas que vai encarecer mais ainda para o próprio candidato. Eu não tive problema nenhum com a minha, mas se existe problema, então eu acho que é um ponto positivo. Mesmo que encareça. Mesmo que encareça.